Opa, tudo bom guri? Tu é o guri aquele que veio esses dias aqui na loja e queria um carinho pra começar. Sim, sim, tu me explicou que estaria no primeiro emprego e tá com ideia já de ter motorizado, um passo à frente. Só que tudo indica que se corona veio aí tu tá com ideia de desistir. Guri, o seguinte, não deixa o teu sonho morrer que eu tenho um carinho bem certinho pra ti. Eu tô aqui com um Fiat, um Fiat Marea. Ali sim, tu tá bem motorizado, viu? E pra começar, tu já começaria com um carro executivo. Máquina, máquina muito forte. Sim, é um 2.4, 20 válvulas. Aí tu pode estar até me perguntando, talvez sim, mas e a gastação de combustível? Esse aí o antigo dono transformou a gás. Então dá tranquilo pra ti enfrentar essa crise aí sem precisar gastar muito combustível, dinheiro em combustível. Ali é pra ti chegar de líder, sem sombra de dúvida. Vamos pro bric, desse Fiat Marea Gas. Eu estaria pedindo 52 pila. Tu podia estar me pagando uns 40 na borracha. E o que fica, picamos tudo em laminazinha de cheque de mil. Só que, claro, não vem aqui na loja cheio de coronavírus, né? Fica em casa que eu já tenho a estratégia. O Gralha vai dar um banho de álcool nele, pega, se veste tudo com aquelas roupas de astronauta e vai ali e te entrega esse auto. E dinheiro eu te passo o número da conta, tu deposita. E as laminazinhas que ficam, tu vai me mandando sucessivamente pelo correio, dentro de envelopinho, desinfeta antes e tudo mais. Abraça que dá pra ti isso aí, Guri. Pra começar, tu já vai começar bem. Tá bom, querido? Abraço. O Guri já começou assim com um carinho economicamente correto em tempos de crise. Se tu gostou, Guri, deixa o teu like. Se tu não te inscreveu, te inscreve. Depois te paga um X. E não esquece do sininho, hein?